Nós podemos fazer também o movimento unilateral, que é o arco e o violino na mesma direção, fazendo dessa forma. Observa que quando a mão desce, ela vai fazendo esse ângulo. Na hora que sobe, ela vai fazendo o ângulo contrário. Esse movimento unilateral, ele é muito utilizado para músicas de notas longas, porque suaviza. Se você for tocar uma ave maria, por exemplo, você pode usar o movimento unilateral, que ele vai suavizar a sua arcada. Vai ficar fácil de você fazer os ligados. É muito interessante. Só isso já ajuda muito na sua técnica. Obrigado.